Nanda, eu tenho um presentinho muito gostoso aqui pra te dar. Que que é? Você vai achar uma delícia. Daí, vai. Deixa eu ver que que é isso. QUÊ? Sopa de olho de aranha? Pra galera que não aprendeu aqui com... Kakarotemi. De volta com Agrarian Skies. E no episódio passado a gente fez ali algumas coisas do Tinkers. A plantação e mais Igneos... Extruder. E hoje a gente vai tá mexendo aqui com o Casting Call e fazer a nossa Autonomous Activator. Vocês vão entender agora. Preparado, Kakaroto? Preparado. Vamos lá, a gente... Com tudo todavia da gente fazer o Autonomous Activator e eu não bugar... Pode me desbugar aqui rapidinho? Que que é? Tá bugado? Aqui é pra que eu blogo. Ué? Você bugou nesse blog? Ai, não precisava me bater, mas se resolveu. Tá, a gente aproveitou aqui, já fizemos aqui níquel que é a mesma coisa de ferros e... Ferro normal. Mais Iron. Aham. Eu vou fazer aqui uma parte dele, antes de a gente ir pra lá... Pronto. Que a gente vai lá no Tinkers, aí você faz essa parte. É... Eu vou fazer aqui... Hum... O Pneu... Pneumatic Server. Pneumatic Server. Tá, vamos lá pro Tinkers. Depois a gente faz essa parte. Oh... Toda vez é assim. A gente tenta... Fazer tudo bonitinho e na hora H, esquece um pequeno item. Ah... Tem um detalhe. É. Clica na Troste Fogo. Esse aqui. Tem um bone aqui. Um esqueleto que vai aqui dentro. Vou colocar níquel? Coloca o níquel... É... Todos. Pra cada níquel um ferro. Esse aqui? Assim? Três níquel, agora põe três ferros. Tá. E deve começar a funcionar. Se, quanto todavia, a gente tiver lava. Eu vou pegar a lava ali e já volto. Beleza. Então, enquanto isso, a gente... Peguei. Deixa eu ver aqui. Pegou já. Agora a gente põe a lavinha aqui. Cuidado pra não queimar a nanda. É. E já tá ali. Os bloquinhos bonitinhos. Derretendo. E a gente não pode cair aqui dentro, senão mistura com sangue. Será que eu derrubo a nanda? Não, não, não. Nem vem. Nem vem. Nem pensar. Então, vamos fazer o seguinte, galera. É... A gente vai pegar esse redstone e aguardar isso aqui queimar e virar... Ele derrete. Não é... Não vai demorar muito, mas é porque a gente precisa do redstone, então... Enquanto isso, a gente pode fazer já começar a fazer o casting cow. Ah, verdade, verdade. E já a gente vai precisar pra tirar daí de dentro de qualquer jeito. Pegar umas quatro barras de ouro. Quatro barras de ouro. Qual que é? Vou levar pra lá. Aqui, ó. Eu já peguei. Eu corri que eu não podia correr. Peraí. A gente vai fazer isso aqui no livrinho, galera. É... Casting... Call. Que essas... Como é que eu falo? Barras. Paternes. Umas barras, placas. Umas placas aí pra gente poder fazer nossas ferramentas aqui do Tinkers. Enfim, a gente vai fazer alguma coisa. Você pôs mais... Menos iron do que deveria. Você pode pôr mais um. Pega um iron se você tiver e põe aí dentro. Mais um. Olha o que eu vou precisar fazer, hein? Só um iron e mais ferros, né? Não, não. O nickel já tá de boa. Tá. Falta pouco, 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 pouco. Ferro, 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 ferro. Vira ferro. Vai, vai, vai. Deu, 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 deu. E agora? Vamos precisar de mais um ferro. Certo. Ah, não, não, não. O ouro não vai dar problema com... Um níquel. É, com níquel... O níquel não é silver. A gente não pode pegar aqui agora? Não, porque a gente não tem... Tem uma barra de ferro, ou uma barra de qualquer coisa, ou um tijolo, ou um... Eu tenho um níquel, sete níquel, dois iron, mas a gente vai precisar. Aqui no... No... Na casting table. Ah. Beleza. Agora esperar o ouro derreter. Tá. Enquanto isso eu vou pegar uma coisinha que eu deixei lá dentro, eu já volto. Vai olhando eles aí pra mostrar que o ouro vai estar derretendo. Já, acabou já. Nossa, já tão rápido? Já, foi bem rápido. Tá, tá aqui galera, ó. Rapidamente. Amarelinha, amarelinha, bonitinho. E eu posso jogar ele aqui? Eu. O... Vou clicar com o botão direito, pode? Pode? No Syriads. Não, 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 ainda não, ainda não, ainda não, ainda não. Eu tô esperando, calma, relaxa. Eu só tô querendo pegar o redstone, porque aquele redstone vai dar trabalho, vai dar trabalho. Estou indo, estou indo, estou indo, nosso precipite. Não sei lá. Não sei lá. Aqui ó, vou comer a comida que o cacaroto me deu, deliciosa. Opa! Agora sim. Dá um e meio. Êêêê! Por que você não deixou eu apertar? Você tava querendo. Porque tem que desbugar, que o... senão ia descer o... o níquel e não o ouro. Como assim desbugar? O que você fez aí? Aqui, se você ver ali dentro da esmelter Você conhece a de líquidos ali no tanque O de baixo vai ir No caso, o de baixo era o Inver Aí eu coloquei o ouro pra ir pra baixo Como é que você faz isso? Vou clicar com o botão direito Agora a gente pode aproveitar nossos Invers E fazer um... Olha, que beleza Massa Você precisa de dois Inver Dá pra fazer com as dois? A gente tem até três, eu acho, não sei Deixa eu fazer um aí Tá, clica Oh Vai, endurece Que legal Mais um Vai pegando Opa Nossa, vai dar muito Vai dar pra caramba Vai dar mais do que eu esperava Clica só uma vez, eu vou clicando Ixi O próximo macho vai ser ouro Já vai dar pra fazer outras coisas Já vai dar pra fazer outras coisas Né Aí foi ouro Não, aí foi níquel É ferros Foi só ferros Beleza Agora vamos pegar a redstone Vamos lá E agorinha nossa, retorna Uh, galera Terminamos aqui Conseguimos, enfim O redstone Ah, redstone Vamos fazer aqui Pneumático server E mais Diamante, diamante Esmeralda, esmeralda Invar que a gente fez lá Que vocês viram Chester que já tá aqui E pistão Vou clicar aqui pra ir mais rápido Autonomous activator Yeah Kakaroto Olha o presente aqui, ó Toma aí A gente já tem o... Que? Crescente hammer Eu já tinha feito Eu jurava Você tá com o crescente hammer aí? Eu não fiz, não A gente não fez, não Você fez? Acho que não Tô confundindo de qualquer forma Vamos lá Agora a gente só precisa quebrar isso daqui Que já que eu tô sem a picareta Eu não posso quebrar, então Eu vou quebrar com isso Tem como você fazer, não? Hum, agora não E eu coloquei pro lugar errado Que era o que eu... Era o meu temor Agora a gente precisa do crescente Do crescente hammer Um minuto que eu vou fazer um crescente hammer Inclusive se a gente colocar E precisa de ferro ainda A gente nem tem ferro suficiente Agora, galera, olha só Pede seu livro, seu livro Seu livro Extermina Casting Call Isso Que era pra gente tá fazendo esse Em Godcast E Pix... Picaxi Headcast Nossa, que o cacaroto fez Que ele fez isso aqui Lá no... Naquele comecinho Quando a gente tava fazendo Sim Pro ferros É que você fez um pedaço Da picareta Aí ele pegou o pedaço Da picareta Colocou aqui E colocou o ouro Pra fazer essa... Ai, ai, ai Eu sempre esqueço o nome De falar assim Em português Esse molde, isso Isso Né? Então, beleza Vamos lá Eu vou pegar a reward bag Pra ver se ela compensa Se ela compensa Você pega ela também E esse líquido de slime? E esse safarinete? Você pega o safarinete Que é o mais compensa Então tá bom Porque a reward bag É básica Eita Que isso Que você dopou E aí, menino Vou fazer um baú Já volto Caí do lado Pra ter certeza Ah, vamos deixar aqui Ó, eu tô aqui com Esse... Eita, crachô Lembra que da última vez Que eu pus crachô? Crachô de novo No Twitter Deixa eu falar aqui Uma coisinha Antes de você reiniciar É... Esse safarinete Eu posso usar várias vezes Ou só uma vez? Só uma vez Ih, que coisa ruim E ele muda de cor Engraçado Melhor do que um basic Reward bag Então, tá bom Agora a gente vai fazer aqui Um crescente hammer Tem uma cenoura bem aqui Cenouras aleatórias Sabe? Isso, pronto Eu já fiz aqui Ok Dá pra mim Dá pra mim? Dá pra mim? Dá pra mim? Toma Valeu Faço um bom uso com ele, viu? Vamos automatizar Vamos lá A coisa Tá indo muito bem, galera Olha só Deixa eu tirar essa água Pra não quebrar nada Que coisa, beleza Que belizura Passa a sua picareta, por favor Ih, ai, ai Espero que eu não... Isso Vamos ver se esse troço vai funcionar Porque você conseguiu Eita Quase cair, hein? Agora eu viro o crescente Pra cá Eita O lugar errado Aê Agora Em teoria Eu fechar Isso daqui Colocar a água E só colocar o gravel aqui dentro Olha, tá funcionando Sai de perto 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 Não, desse jeito eu não vou sair de perto não Você fica falando desse jeito Opa Veio pra mim Tá pegando tudo Exatamente por isso que eu disse pra você sair de perto Ele é lento, não? Dá pra fazer Dá pra aumentar a velocidade? Se a gente tivesse outro, né? Mas como custa caro É melhor do que fazer automaticamente Ah, e deixa aí Enquanto isso a gente Faz outras coisas Hum Legal E a gente também pôs o nosso barrel Que a gente tinha feito no último episódio Em um dos episódios atrás Ah, verdade A gente fez um Better barrel Better Better barrel Better barrel Tem muitos gravels ali Agora Tá de boa E a gente ia fazer também Obsidian Obsidian Yeah Será que dá pra gente fazer obsidian Agora Nesse episódio? Eu não sei se vai dar Eu vou pensar no caso A gente precisa de mais pedra Pra eu colocar ali no lugar de fazer lava Mas tem muita pedra Isso que eu tô fazendo Vamos colocar ali no lugar de lava A gente precisa de oito Vai demorar um tempinho A gente tinha que fazer mais um desse daqui De lava Ou tem alguma forma de a gente fazer lava mais rápido? Hum Que eu saiba não Hum Ir pro Nether É, tem isso, né? A única forma que eu vejo Então tá bom A gente vai organizar E Voltamos Gente, aquele baúzinho lá Que começa com esse Tá muito pequeno Pra gente não precisar Ficar pondo um por um Eu vou pôr Simplesmente Um baú aqui E outro aqui Aí a gente põe Os minérios que a gente precisa no baú E eles vão entrar direto na Smeltery Fica bem melhor Nossa Porque tá chato pra caramba Eu ficar colocando aqui Muito chato Ih, eu apertei o botão aqui Ai, eu não fui Cuidado que eu vou quebrar o chão Cuidado que eu vou quebrar o chão Nossa Que medo O que você vai fazer aí? Ah Ah, pra poder pegar aqui embaixo Ah, pra poder pegar aqui embaixo Ainda não dá pra clicar, né? Hum, acho que não tem problema não A gente não vai precisar acessar isso daí mesmo Até onde eu saiba Não por hora Qualquer coisa eu só quebro o hopper Só pra ver? Você tá com a minha picareta, né? Você ficou com ela? Ficou quebre? Aham Beleza Aí tá tudo aqui Aí a gente vai fazendo mais desse minério aqui Esse negócio é muito útil Aí a gente vai precisar de fazer Então é pra quest aqui Que a gente já pode fazer pra automatizar mais Que é o Aquos Accumulator e Não, não, não Não essa O Moving Molten Metals Hum Fluiduct Pra fazer Fluiduct Deixa eu ver aqui Fluid Eu não lembro como é que faz Eu sei que precisa de vidro, mas Fluiduct É vida e coper Já tem coper? Já O coper tá processando aí Então tá bom A gente vai fazer depois Essa Essa missão aqui E também Esse do Aquos Accumulator Que é It's Automatic Yes Aí a gente vai fazer também A Obsidian Loguinho A gente vai fazer Vai ter muita coisa Bacana pela frente Eu vou fazer um negócio Pra gente desbugar Quando a gente ficar bugado Fazer isso Que isso? Se eu tiver bugado aqui Simplesmente clica No bairro que sai Buguei E eu testei Funcionou Eu buguei Funcionou Boa garota Gente vamos terminar aqui o Moving Molten Metals Aí a gente só precisa de Dois assim Opa Não É Eu tenho o coper A gente vai fazer o Fluiduct Eu tenho coper Vou colocar aqui E esse coper é diferente Fluiduct Opaco Porque o outro Ele é mais complicado Agora a gente vai pôr Aqui Isso tá aqui Isso tá aqui Vai fazer uma Lever A gente pode vir até aqui Venha comigo Me siga por favor Eu deixei mais aqui Espero que a gente terminou Aquela quest Moving Metals Conseguimos já? Ah vamos lá Eu quero saber O que que eu ganhei Ó você jogou pra mim Beleza A gente ganhou um monte De brick agora Consume Eu ganho Um coração Eu vou usar Usar aqui ó Reward bag Uh Ganhei sal do Fluiduct Muffler Pra que isso Que a gente já tem Isso é bom Isso vai Você colocar isso daqui Ah mas já temos um aqui Não É rain Ah tá certo Isso daí é qualquer som Você pode pôr lá Nos animais Pode Pra tirar o som deles Vamos dormir Aí você tira o som De uma área Quebrar bloco Qualquer coisa Fica totalmente insonoro É mais ou menos Às vezes é legal Escutar os sonzinhos Beleza A gente vai fazer aqui agora O cacaroto tá Brincar Brincando O cacaroto gosta de brincar Brincadeira Brincadeira De criança Como é bom Oi Um segundo Rapidamente Rápido Eu tenho umas maçãs aqui Ih buguei aqui Ah não Vamos Vamos Pra eu mostrar lá Como que é Automatiza Beleza Você já fez Wackles Wackles Não Eu vou automatizar Aqui E agora eu precisaria Da sua picareta Me fala O que você quer fazer O que eu faço Quebra esses dois blocos Esse daqui E o embaixo da Esse daqui E o embaixo da Mesinha Eu tenho medo Ela cai Ela não vai cair É minecraft Não É minecraft Vai Minecraft Agora a gente vai quebrar Isso da Quebra esse Falset Aqui Falset Falset Quebra esse negócio Pater chest Não 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 Aqui Isso Isso Agora conecto Isso daqui Venho com crescent hammer Clico Aí eu venho Com uma Tone Venho com uma lever Não Não precisa Seca Não Pera Eu faço Principalmente Pra aqui em cima E ativar Isso aqui Vai quebrar Aqui Vai quebrar E aí E aí Já tem Um tin Sim Só que as coisas Vão ficar Incompletas Porque esse negócio É meio bugado Do tinkers Aí depois Eu vou ter que achar Uma solução Para isso Ih Não disse que a gente Platina Ih Se a gente perder Platina A gente vai ter que esperar Platina compensa A gente Ou mais Deixa eu ver Se a gente já tem Platina lá Que platina Faz o Shining Got Que é tipo Mais raro que diamante Pra gente Aqui Hum Broken Platina Peguei Tá Aqui ó Esse autonomous Activator Tá sendo muito bom A gente tá fazendo Outras coisas Quanto isso Tá aqui ó Um monte de Broken Iron Não sei o que Não sei o que Não dando Tudo fazendo pra gente Uhum É muito Muito legal Gente Automatizar as coisas Ajuda pra caramba Põe pra caramba Nisso E aquele negócio Que você fez aqui Meio que bugou Né Aí não deu certo Ah Do Hopper Ah pera É não Não tá bugando O problema é que Tem que ser troço inteiro A gente tava colocando Um pedacinho Por pedacinho Aí nem sempre dava Que a gente Põe uns dust Aí a gente só vai poder Pôr esses broken Que é inteiro Galera A gente vai fazer aqui Aquos Acumulator Que precisa de Bucket Eu já tenho Muitos Não a gente vai usar Esse bucket Pra outra coisa Ah né Toma o bucket Ali que voou Não Já tinha o bucket Extra Mas tudo bem Ah é bom Que fica um pra mim Pra ser pronto Sem grilo Aqui tem Preciso de Gold 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 Na verdade Não tinha não Tá certo Tá certo Tá Machine frame Fazer desse daqui De baixo Que precisa de Vários glass Eu acho que vai faltar Glass Vai não Pneu 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 Matic server Que precisa de Headstones Mas aqui eu já ensinei Pra vocês Faltou Glass Faltou Dois Glass Faz Centro Pra mim Passo Quantos Dois 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 Aí eu vou fazer Aqui Não tem que esperar Não eu já fiz Eu já fiz Tudinho Já Eu posso fazer Aqui enquanto isso É uma parte Do vacuum Deixa eu ver Aqui O vacuum a gente vai usar Depois na plantação É Mas precisa fazer aqui Pra gente Completar o objetivo Pronto Eu já fiz o hopper Já fiz A gente já tem Enderpeer E faço só o Bzid Fazer aqui agora Ele Ai que bom Pneu Server E mais Ih tá faltando Alguma coisa Ih preciso de mais Ainda bem que você fez Ainda bem que você fez Precisava de mais dois Obrigada Obrigada Caroto Você é Empurra nosso Barquinho não Barquinho é bom Companheiro Prontinho Olha só O que a gente fez Haha Akos Acumulator Caroto O que a gente vai fazer Com o Akos Me dá o Iron Que sobrou rapidinho O que você vai fazer Com o Iron E a Redstone Que sobrou rapidinho Toma isso aqui também Ah E a Redstone Que sobrou rapidinho Nossa Deu um bug agora Ahn A gente vai ter que cortar Rapidinho E a gente já volta Ah gente Agora uma surpresa Que a Nada Não sabe o que eu vou fazer Mas estou fazendo Hum Olha aí na Crasting Table Nada Iron Bars Ahn Eu gosto disso daí Vem comigo Vem comigo Volta aí Você está com o balde? Estou Com um balde Vem comigo Estou chegando Estou chegando Tira essa água do meu Por favor Sim senhor Hum E agora Acus Acumulator Ah E agora Hihá É legal passar aqui Fica com umas borbolinhas Agora a gente não precisa Se preocupar Pode ampliar É 9 por 9 Que eu saiba Eu acho que é uns 9 por 9 Não sei Não É o tamanho normal É esse tamanho aqui? Esse é 9 por 9 Ah tá Ah tá E a nossa plantação está linda gente Aqui ó Encheu tudinho Sem faltar nada E olha só que belezura Muito show E aí? Vamos fazer lá? Fazer o vacuum hopper? Não 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 Sim A gente precisa fazer o vácuo Mas Eu preciso de obsidian aqui Eu vou mudar aqui Vou mudar pra fazer obsidian Me dá então Me dá o Me dá o balde O que? A gente já fez quantas? Uma só Preciso de mais lava Não Preciso de mais água Também De mais Dos dois Aqui tem lava Tá aqui Vou fazer Eu vou fazer aqui agora O vacuum Já tem todos os ingredientes Comigo E Pã Completamos um objetivo Yeah Cadê? Cadê? Ó Powering Abriu ali Qual que a gente vai? Tevei Eu vou O primeiro E você vai o último O primeiro Da esquerda pra direita É É o meu Você é o último Vou guardar as coisas no baú Pra não pegar Calma Ganhei uma espada De Uten Sword Sabe? Que tinha alguém Que tava achando Ruim Que eu estava gastando E eu acabei Ganhando Ha 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 E Mais Sictush Agora a gente ganhou Uma creepy doll E uma angry doll Que eu não faço a mínima ideia Pra que servem É Aí tem que ver Pra que servem Tem muitos corações Com você? Não Não fez nada Não Também não fez nada Ó Você vai me matar Sabia? Porque ela Dá dano? Dá Muito? Não Eu tô com Um 100% de coração Vou morrer Ok galera É Bom A gente já fez muita coisa Ó Já dá pra Climar aqui O negócio aqui No próximo episódio A gente vai fazer Mais coisas interessantes Então a gente vai ficar Por aqui E galera Pro próximo episódio A gente vai mexer Com Masia Ha 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 Então É o Towncraft Né? 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 Então aguardem E não se esqueçam O like E o que Kakaroto? É o favorito Compartilhar também Para os seus amiguinhos Pra cada vez mais Ter mais gente Vendo e entrando Aqui no nosso canal Vamos ficar por aqui E Vamos 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 Legenda Adriana Zanotto